É o Gêmero 20 Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque É o canal oficial, WG Explode Funk Tu lembra daquele pivete que andava de mobilete Motinho tu está no bolso Hoje ele passa de Q7 e as bandoleiras derretem Despertando os olhos gordos Hoje ela tá toda maquiada, não tá com roupa emprestada Até parece que é modelo Na escola ninguém dava nada, andava desbagunçada E com chapinha no cabelo Hoje o feio tá todo arrumado, né? O mudão girou graças a Deus Mas se arrumou e aquelas que dispensou Tá vendo as coisas mudar A menina que você zoou Maravilhosa ela se tornou Hoje foi ela quem dispensou Vacilando vai passar por lá Vacilando vai passar por lá Hoje o feio tá todo arrumado, né? O mudão girou graças a Deus Mas se arrumou e aquelas que dispensou Tá vendo as coisas mudar A menina que você zoou Maravilhosa ela se tornou Hoje foi ela quem dispensou Vacilando vai passar por lá 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 Tu lembra daquele pivete que andava de mobilete, motinho tostando o bolso Hoje ele passa de Q7 e as bandoleiras derretem, despertando os olhos gordos Hoje ela tá toda maquiada, não tá com roupa emprestada, até parece que é modelo Na escola ninguém dava nada, andava desbagunçada e com chapinha no cabelo Hoje o feio tá todo arrumado, né? O mudão girou graças a Deus Mas se arrumou e aquelas que dispensou, tá vendo as coisas mudar A menina que você zoou, maravilhosa ela se tornou Hoje foi ela quem dispensou, o acilão não vai passar por lá Hoje o feio tá todo arrumado, né? O mudão girou graças a Deus Mas se arrumou e aquelas que dispensou, tá vendo as coisas mudar A menina que você zoou, maravilhosa ela se tornou Hoje foi ela quem dispensou, o acilão não vai passar por lá A vacilão 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 não vai passar por lá É o WG Explode Funk A vacilão não vai passar por lá